GAMECAST! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clio. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GAMDELAS. E hoje, Martinha, você tá pronta pra fazer uma renda extra? Ah, eu tô sempre pronta pra fazer uma renda extra, Bê. Você tá afim de... Você já trabalha em casa, né? Você trabalha? Tô zoando. Filha, não. Tô brincando. Eu sou paga pra ficar só assim. Como assim? Como assim você já não leva uma vida de madame? Enfim, não? Eu dei uma atrasada nesse processo aí, né, Bê? Eu ainda trabalho. Falhou o plano. Então, vamos aproveitar que falhou o plano de, aos nossos trinta e poucos anos, a gente ainda não ter uma vida de madame. E vamos trazer Fran para a nossa conversa. Fran, você vai dar um jeito de colocar esses nossos planos aí no caminho, em ordem? Quero viver como madame em dois anos. Como herdeira, como herdeira. É vida de herdeira? Tem como, Fran! Com certeza, né? Gente, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E assim, a vida de herdeira é a meta. A gente vai trabalhando todo dia um pouquinho. Herdeira de nós mesmas. Exatamente. Maravilhoso. É isso. Eu falei... Eu quero a vida, né? É, é isso. Mas tudo bem. A gente vive uma vida de transherdeira, entendeu? A gente acha que é herdeira, mas na verdade a gente é trabalhadora. É isso que acontece. Fran, falando em trabalho, a sua parada é muito isso, né? Basicamente, você traz pra galera uma luz de... Acho que você fala muito de empreendedorismo, mas muito questão de renda extra também, né? Da onde que surgiu esse negócio de, vamos falar de renda extra? Foi algo muito pessoal seu? Bateu água na bunda, no pescoço? Você tava passando por algum perrengue zoado que você precisou se mexer? Exatamente. Essa hora que a criatividade vem, né? É, não. Quando eu saí do ensino médio, eu ganhava, tipo, 600 reais de estágio. E aí eu falei assim, gente, a vida adulta precisa de dinheiro. E eu comecei a ficar louca. E aí eu comecei a pesquisar tudo o que existia que eu pudesse fazer pra ganhar mais dinheiro. E aí eu fiquei fissurada nisso e virou o meu estilo de vida, porque eu virei a caçadora da renda extra. Então tudo que tinha pra fazer, eu fazia. Não me importa o que que é. Natália, cura que se cuide, hein? Ah, mas ela teve inspiração na Nath, que eu vi, entendeu? Não teve? Foi na época do reality que ela lançou com a Bruna. Mano, você saiu do ensino médio tem dois anos, Marta. Eu ia perguntar, gente, ela… Quer dizer, você tem quantos anos? Eu tenho 23. Uh, não falei? É. Falei que faz pouco tempo. É isso. Ok. Mas você teve inspiração nela. E aí, não, eu falei, essa coisa de renda extra me vem algumas coisas. Eu viro e mexo, você recebe uns e-mails lá no spam de ganho dinheiro, não sei o que lá. Sim. E metade desses e-mails, eu pensei assim, mano, golpe, furada… Exatamente, exato. Como é que você chegou nessa questão de, ah, qual foi a sua primeira renda extra? Qual foi a primeira coisa que você pensou? Preciso de dinheiro. Uhum. O que que você foi fazer? É, esse problema é, assim, é algo que eu luto contra isso todo dia. Porque é todo dia a pessoa me confunde com essa galera e quer dinheiro fácil, não sei o que. E não tem nada a ver com isso, né? Então, quando você vai pesquisar, você encontra muita furada e cai em golpe, não sei o que. E aí, basicamente, eu fui testando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar como ganhar dinheiro na internet. Boa. Porque eu não queria ter que sair de casa, já fazia estágio, já fazia faculdade. Você sabe que isso, no Google, eu acho que é uma das coisas que mais… Mais pesquisada. Mais tem pesquisa. Por um tempo, eu lembro que sempre isso daí tava, tipo, nas top pesquisas, assim. Como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro sem sair de casa, tipo… É tudo relacionado, né? É o melhor nicho. E aí, nisso que eu fui procurando, eu percebi que, ah, dá pra ganhar dinheiro respondendo pesquisa. Oi, eu pedi se dava dinheiro. Mas eu recebo muito e-mail disso. Não, eu recebo, assim, responda pesquisa e ganhe de 250 reais. Eu falei, mano, os caras vão me dar 250 reais pra responder pesquisa? E foi aí que começou, né? Aí você fala assim, tá, mas eu sou uma pessoa que tem fé. Eu falei assim, não, vamos fazer. Vou responder a pesquisa. Enquanto eu não ganhar esse dinheiro, não vou me contentar. E aí, eu peguei, eu fiquei o mês inteiro trabalhando. Eu respondi pesquisa até de todo tipo de produto e ganhei 10 reais. Putz. Aí eu falei, não, não é possível. Eu falei, é por isso que eu falei, dá dinheiro isso, porque os caras metiam… Eu falei, não é pesquisa. É, é boa. Aprendi como não fazer. Não, realmente não foram as pesquisas. Ou seja, gastou tempo. Gastei tempo à toa. E aí eu fui, e fui assim, né? Testei a pesquisa, aí foi não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei assim, não é possível. Se alguém tivesse feito uma lista pra mim e falado, esse dá certo, esse dá errado, eu teria feito e teria economizado meu tempo. Aí eu falei, eu vou fazer isso. E aí comecei a fazer isso pras outras pessoas. E aí, então, eu tinha encontrado na época uma plataforma de curso e eu ficava assim, como assim eu vou ensinar alguma coisa? Eu não sou formada, como que eu vou poder fazer isso? E aí eu falei, ah, já não tenho nada a perder, né? Vou colocar meu curso ali, meu curso vai ser renda extra. Vou mostrar, isso funciona, isso dá errado. Isso funciona, isso dá errado. Porque eu já testei, eu sei o que é. E aí, nisso, eu fiz o curso. E o pessoal começou assim, nossa, eu adorei. Nossa, por que você não cria um canal? Nossa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu falei, ah, tô à toa, né? Não tô fazendo nada. Tô em busca de uma renda extra? Talvez um canal no YouTube me dê uma renda extra. Verdade. E fui fazendo. E nisso, tomou uma proporção maior do que eu imaginava. Porque um vídeo viralizou, outro vídeo viralizou. E aí eu falei, bom, o pessoal tá gostando realmente. E aí isso começou a me dar dinheiro. Então eu falei, beleza, vou focar nisso aqui agora. Então, isso vai se tornar o meu negócio. E aí, a partir disso, foi acontecendo. Eu, particularmente, eu sempre falo, comece e o resto acontece. Mas não por nada. É porque eu não sabia o que eu tava fazendo mesmo. Eu fui fazendo assim, cega. E foi dando certo. Então, assim, eu gosto muito de começar da iniciativa e tal. Mesmo sem ter um caminho ali. Justamente por isso. Porque foi onde eu consegui encontrar ali uma luz no fim do túnel, né? Então, hoje eu vivo disso, né? Do meu canal, do meu negócio digital. Mas quando eu comecei, era tudo mato. E eu fui desbravando, assim. Cai em muita coisa que eu perdi tempo. Perdi dinheiro também. Mas assim, perder o tempo é relativo. Porque pelo menos você conseguiu fazer o teste pra gerar os seus conteúdos. E, por exemplo, pra criar um infoproduto pra que as pessoas não percam tempo. Exatamente. Porque a galera diz assim, ah, porque… Até a galera do mercado. Ah, porque se vocês, enfim, ganham dinheiro no mercado, por que vocês estão vendendo o curso? É. Primeiro que… Pra ser herdeira, gente, não tem limite de riqueza. É isso. Eu quero ganhar bastante. Não tem limite de riqueza. Mas existe um ponto também que os cursos como um todo… A maioria dos cursos, você vai achar o conteúdo na internet se você não for preguiçoso e pesquisar. Só que eu entendo, e eu, inclusive, faço muito curso, porque ele me economiza tempo. Ele me traz tudo de uma forma ordenada, bonitinha, pesquisada. E eu falei, beleza, é isso. O meu tempo vale… O tempo da herdeira vale dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. E não é pouco. Então, é por isso que a gente acaba fazendo esses investimentos nesses cursos. Mas aí, assim, falando… Hoje, você falou, você tá muito no digital e tal, mas você chega ainda a fazer alguma coisa dessas, tipo, coisas de renda aí? Você pesquisa? Ah, não, que a gente já viu que não funciona. Mas, assim, ó, vídeo no… Anota, gente, pesquisa. Vídeo no… Kawai? Como é que chama? Eu não sei o nome dessas paradas. Não sei se é kawai, kawai… Mas, enfim, eu recebo direto e-mail desse negócio também pra ganhar dinheiro fazendo vídeo. Não, e tinha um perfil ganhando dinheiro com os meus vídeos no kawai. Ah, que maravilhoso. Porque eu não tinha kawai, né? E aí, eu percebi que tinha uma pessoa postando os meus vídeos lá. Mas o que é isso? É como se fosse TikTok, né? Ah… Eu não tenho… Eu não tenho… É… É… Ele usa a mesma estratégia que o TikTok usa… Aham… Utilizou no começo. Tá. Pra fazer viral? Pra fazer viral. Ah… Você ganha por visualização e você ganha por conta nova. Então, se eu trazer o número X de pessoas, eu ganho. Isso. Se o meu vídeo tiver o número X de views, eu ganho. Entendi. Tem um vídeo bem legal do Yes… É Yes é o que chama? Lembra? Sim, aham. Tem um vídeo dele explicando do TikTok e é a mesma estratégia. Ah, entendi. Legal. É, então… Aí eu recebo direto em meio desse negócio aí, tipo, pra… Venha ganhar dinheiro, não sei o quê. Eu falei, eu só não tenho… Eu não tenho o braço pra estar em outras redes sociais, além das que a gente já tá hoje, né? É, mas às vezes alguém já tá cortando os seus vídeos lá e tá ganhando dinheiro com a sua imagem e você não tá sabendo. Maravilhoso. Pode ser que… Acontece. Provavelmente, né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito bom. Excelente. Mas aí você faz alguma outra coisa de renda extra ou você tá focada realmente no seu negócio digital? Sim. Então, o meu tempo principal é focado nisso, no negócio, porque é um sonho pra mim, né? Então, eu quero muito que isso se torne a minha empresa mesmo e eu quero crescer esse negócio. Mas eu ainda faço renda extra pra testar. Então, às vezes, eu peço lá pro pessoal, eu tenho vários grupos que o pessoal compartilha o que eles estão fazendo e tal. E eu falo assim, gente, baixa com a minha indicação só pra eu ver se ganha mesmo. Se eu resgatar, eu conto que deu certo. Ah, então eu queria perguntar pra você o seguinte, que você tá falando de renda extra e isso virou teu business. Tua renda extra, tu tá falando de principal de renda. Então, da onde vem a tua renda extra? Então, vem dos seus testes de renda. A renda extra é da renda extra, assim, né? É, é dos meus testes. Vai testando. Porque eu vou fazendo tudo. Porque isso virou teu principal. É, virou meu principal e eu trabalho com a produção de conteúdo hoje, né? Mas eu vou fazendo a renda extra ainda porque eu tenho muito medo de indicar alguma coisa e a pessoa falar assim, não paga nada. Você me fez perder um mês e ganhar 10 reais. A Fra Fra indicando, quer fazer renda extra? Tem uma pirâmide. Não é pirâmide, tá, gente? Não é pirâmide. Com certeza. Não é pirâmide. Agora, no seu início, o que que você... Nessa de testar, pesquisa não funciona. O que que funciona? Então, ao meu ver, né? O que funciona mesmo é uma coisa que o pessoal odeia, que é venda. Então, assim, quer fazer renda extra? Pega tudo que tem na tua casa e vende. Porque, às vezes, a gente tem muita coisa que não tá usando. Então, eu fiz muito isso no começo. Eu ganhava 600 reais, né? Eu precisava... Não tinha opção. Então, eu falei, beleza, eu vou precisar aumentar isso daqui. E aí, eu comecei. Eu não tô usando essa blusa, eu não tô usando esse liquidificador. Gente, eu vou fazer isso, porque eu tenho mania de doar ou de dar, sabe? Eu só dispenso. É que muitas vezes... Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho uma mania de comprar e depois eu enjoo. Sim. E aí, tá novo, mas eu não quero mais. Eu simplesmente enjoei. Sim. E aí, você pode vender isso. E tem vários sites legais que você pode usar pra vender isso. E a plataforma divulga pra você. Então, assim, é algo que eu faço, porque eu sou muito, assim, de enjoar, de não querer mais. Então, eu vendo. E é o que eu acho, né? A minha opinião é que a venda não adianta. E apesar que ninguém gosta muito, normalmente, mas é o que mais vai dar dinheiro, vai dar retorno e vai dar um retorno mais rápido. Por que que você acha, o que que você acha que passa na cabeça das pessoas que tem esse sentimento anti-venda? Porque pra mim não faz nenhum sentido. Nenhum. Não gostar, né? É. É que eu acho que a maioria da galera, eu não sei se entende que a gente tá sempre vendendo, né? Você tá se vendendo, você tá vendendo o seu tempo. Eu falo no meu canal, gente, vocês tão vendendo o seu tempo, você tá vendendo o seu tempo, tá vendendo barato ainda. Pra ganhar pouco e não, por não querer vender, por não querer construir algo. Então, assim, venda caro, pelo menos. Pega um produto, pega um serviço e vende o que você tá fazendo, né? Então, assim, eu acho que é muito disso. E também, não sei se vocês percebem isso, vocês também vão concordar. Parece que vender se tornou um negócio do tipo, ah, deu tudo errado, então eu vou vender. A pessoa meio que... Bom, na área de finanças é isso. É. Entendeu? Ah, você tá vendendo porque não deu certo. Você sofre, eu falo isso porque, assim, a galera trader, a pessoa é do curto prazo, esses cursos e tal, de análise e tal. Você sabe que a gente é muito alto disso. É uma escala que, na área de vocês, tem uma escala muito grande de picaretagem. Na minha, acho que não tem muito, porque análise fundamentalista... Não tem nem sex appeal, análise fundamentalista. Vamos começar por aí, né? Ninguém quer comprar curso de análise fundamentalista. Vamos começar por aí. Tanto eu faz mais de um ano que não lanço o curso e ninguém sentiu falta. É isso. Tem, assim, meia dúzia de direct que chega, assim, mas, mano, é muito pouco, entendeu? A galera não tem sex appeal esse negócio. Então, até não tem tanto na minha área, mas na sua eu sei que tem. Tem muito. Tem muito. E é fácil, pessoal, confundir? Eu não sei se eles... Eu não... Na verdade, eu não entendo como funciona a cabeça deles lá dentro pra eles acharem que isso é uma coisa ruim. Falo, meu Deus, eu estou te ensinando uma coisa que você não sabe. Que eu levei 13 anos pra fazer e, tipo, tô aprendendo ainda. Eu também estudo, eu faço curso. Tô pagando pausa, agora eu vou começar hoje. Enfim, e aí as pessoas ficam com esse sentido... Elas parecem que elas se sentem lesadas quando estão comprando alguma coisa. É, todo mundo se sente meio enganado, né? Mas por quê, né? É isso que eu queria entender. Por quê? Você sente ainda que, apesar de... A tua oferta ali é ensinar a pessoa a fazer renda extra. Então, ela vai ter que fazer alguma coisa em troca de dinheiro. Isso é o quê? Isso é muito difícil. É de produto e serviço. E aí as pessoas, enfim, tem ainda essa questão. E o pior é que a pessoa pensa... É uma barreira muito difícil de você quebrar, né? Porque a pessoa fala assim... Eu tenho que te pagar pra você me ensinar? Não, meu amor, vem cá que eu te faço massagem também. O tempo derdeiro é de graça, fica tranquilo. É trazer uma limonada, senta aqui, né? Você tem alguma massagem nos pés, como vai ser? Então, assim, é uma barreira um pouco difícil. Porque eu entendo que é um público que ainda tem essa mentalidade. E, assim, eu entendo. Porque eu já fui essa pessoa também. Então, a pessoa vai passando ali por estágios onde ela percebe que ela precisa de um produto, ela precisa de um apoio. Porque quando você começa... Ah, vou fazer renda extra. Aí você começa a gostar e aí você fala... Não, vou construir algo em cima disso aqui e vou focar nisso. Aí pronto, você tá perdida. Não tem quem te ajude. Você não sabe o que fazer, pra onde... E aí você vai buscar um mentor, uma pessoa que auxilie. Agora vamos lá. A gente tá falando de renda extra. 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 Chega muita gente falando assim... Quero viver de renda extra. De renda extra, não. Mas muita gente que pede pra, tipo... Existe alguma coisa que eu faça, que eu consigo viver disso, mas não quero que seja um negócio. Quero... Quero que seja extra. Tá, viver de renda extra. Gente, pelo amor de Deus, não faz sentido. Eu quero trabalhar, peronam útil. É, exatamente. E como é que a gente faz? Eu também queria trabalhar peronam útil e ganhar muito dinheiro. Como é que eu faço, Fran? Eu tô em busca dessa resposta aí. Não é a fonte principal da herdeira e a renda extra com pouco esforço e retorno. Mas tem muita gente boa também, gente. Tem, tem. Assim, eu conheço, eu falo que o pessoal que me acompanha são meus amigos, assim. Porque eu adoro eles. E eu chamo, eu gravo áudio. Oi, amiga. O que você tá fazendo? Não sei o quê. Como que tá de venda aí? Então, as meninas se juntam, às vezes. E tem muita revendedora, né? Sim. Então, compra um produto da marca X e começa a revender. E isso é incrível, porque vai se tornando uma comunidade. Então, assim, a mulher começa a vender, ali ela já conhece alguém que dá uma oportunidade pra ela crescer em alguma coisa e por aí vai. Então, assim, são histórias que eu vou acompanhando. E eu vou meio que acompanhando a evolução das pessoas. E eu tenho até muita dificuldade de delegar isso também. Então, às vezes, alguém me fala, por que você não... Ou automatizar a resposta no Instagram, ou... Por que você não paga alguém pra fazer isso por ser um social media? Eu falo, gente, eu gosto. Eu adoro. Que isso aí, belezinha. Eu gosto, porque eu fiz amizade com as pessoas. E aí, eu fico naquilo, eu fico envolvida. Então, assim, eu acho que eu... Que deu certo, porque eu gosto muito. É algo que eu consumia e que hoje eu produzo pras outras pessoas também. Então, elas meio que se envolvem ali. Então, vai criando... É que, de fato, você está servindo as pessoas. Exatamente. Está ajudando mesmo. Não, eu acho que a troca, ela é importante. Eu gero vários conteúdos dessa troca do direct. É. A dúvida... Bom, o meu vídeo que saiu ontem no canal foi de uma dúvida que eu recebi lá no Instagram. E virou um vídeo. Então, assim, essa troca é importante pra quem gera conteúdo. É. Agora sim, Fran. Beleza. Pesquisa não funciona. Vendas da internet funcionam. O que mais que você geralmente acaba indicando pra galera, assim, que realmente está procurando renda extra? Porque eu acredito que, às vezes, quem está ouvindo a gente também tem algum plano. Talvez tenha tempo pra fazer alguma renda extra. O que mais? Se a pessoa, talvez, realmente, ela não tem saco, enfim, pra ir vender coisas, sei lá, usar esses sites pra vender, seja roupa ou utensílios e tal. O que mais na internet, que, às vezes, seu olho aí que pode dar dinheiro pra galera de renda extra? Só reforçando, porque isso tudo aí que você comentou tem a ver também com o perfil da pessoa. Porque, muitas vezes, você se expor na internet ou expor alguma coisa sua na internet... É muito difícil. Eu falo isso porque eu sou meio... Agora não tanto. Porque a gente vai ficando mais velha e a gente vai aprender. Eu tenho 40 anos, né? Eu tô me expondo já há alguns anos. Não é a coisa que eu mais amo fazer, mas é um aprendizado pra mim, de verdade. A Bea me dá vários toques, assim. Às vezes, eu converso, chamo ela no direct, me ajuda aqui e tal. E eu gosto disso. Existe uma satisfação aí também. Mas também eu entendo quando a pessoa, ela tem uma barreira. Ah, eu quero vender isso, mas eu não queria aparecer falando que eu tô vendendo isso. Você não quer se expor, né? Você não quer se expor. Tem maneira de fazer renda extra sem se expor? Com certeza. Eu tenho pessoas que fazem renda extra. Porque, assim, gente, eu sou muito apaixonada pelo assunto. Aí eu fico criando história na minha cabeça, sabe? Aí teve até um rapaz que ele fez um story do nada. Eu tô aqui, ó, na minha casa, tranquilinha. De repente, apareceu a notificação. Aí ele, assim, meu sonho, não sei o quê, não sei o quê. E ele fazendo uma capa pro meu canal. Tipo, aleatório. Eu falei, cara, ele é um gênio. Eu amei. Eu falei assim, você vai vir trabalhar comigo, lógico. Sim. Então, assim, ele não aparece. Ninguém sabe quem ele é. Mas ele que faz as minhas capas, então. Olha, que legal. Ele me conquistou, né? Pelo story, pela atitude dele. Porque eu acho muito isso, sabe? Às vezes você faz um negócio tão genuíno, tão inocente. E a pessoa vê aquilo ali e reconhecer. Eu, quando eu posso, eu tento reconhecer o trabalho das pessoas. Então, assim, muita gente hoje... E não é pouco. Ganha muito dinheiro com design. É uma coisa que precisa muito. E eu acho isso lindo. Eu acho... É uma habilidade, assim, fantástica. Nossa, demais. Porque eu sou muito visual. É. Cara, a internet, nesse ponto, e esse crescimento de número de influencers de todas as áreas, trouxe muito oportunidade. Porque, assim, ó. Não era uma profissão. Não. Aliás, tem muita gente que ainda não enxerga isso como uma profissão. Mas, cara, dá muito trabalho você mostrar a cara todo dia, gerar conteúdo, estudar e gravar e roteirizar. E manda a predição e aprova e muda e responde, interage. E é um processo gigantesco, né? E, assim, a galera vê só você e tem um monte de gente que tá ali atrás no seu backup. E que, bom. Assim, o meu videomaker, ele tá comigo, acho que já tem três anos. Nossa. Talvez ele tenha começado com uma renda extra. Hoje, ele está... Ele vai passar quatro meses na Europa. Nossa. Entendeu? É isso. Gente, eu quero fazer seus vídeos, Bia. Então, a Alisson... Ah, Alisson... Esquece a pesquisa e vamos testar os vídeos dela. Mano, meio... Aqui, ó. Já achou. Mano, juro. Ano passado, ele... O Bonito... Você vai chamar do Bonito? É. Boa. Não, ano passado, juro. Ele pegou e mandou uma foto na frente da Torre Eiffel. Porque ele foi passar um mês na Europa, né? E a Bé aqui fazendo produção de conteúdo. E eu ralando, ralando. Puts, cara. Ralando muito. E aí, ele disse assim... Ah, obrigada. Você tem parte nisso aqui. Não sei o quê. E eu falei, mano... O cara tá, tipo... Vai passar um mês na Europa. Muito massa, porque, tipo... Cara, mérito todo dele. Porque ele é muito bom e trabalhou pra caramba pra isso. Ia ver que a Bé... Mas ele... Ia mais ir trabalhando. Mas eu acho que ele começou muito assim, pra fazer uma renda extra. Porque ele não sabia se ia dar certo, por exemplo, editando os meus vídeos. Até quando que isso ia funcionar, que não ia funcionar. E hoje, em tese, ele basicamente trabalha sem aparecer de casa. E ele não faz só pra mim. Eu sei que ele faz pra outros canais também. Então, assim... Edição de vídeo e a thumb. E é, enfim... Fazer a parte de SEO do YouTube. É porque o nosso nicho aqui de mercado financeiro... Quando a gente vai falar do pessoal que mexe mais com essa questão de edição, marketing e tal... Quando elas não têm a menor noção do conteúdo... Fica difícil editar. O que ele corta? O que ele deixa? Você que foi ensinando ele? Então, no início, eu ia dizendo muito o que eu queria. Mas se tem uma coisa que eu gostei muito nele, foi a proatividade de ele falar assim... Cara, eu queria muito aprender. Você tem seu curso? Ele estudou. Que legal! Ele veio estudar o que eu fazia, porque ele sabia que o meu volume de... A demanda tava ficando muito grande. Então, ele falou... Eu vou estudar pra saber o que eu tô fazendo. Nossa! Pra quando ela falar alguma merda, eu vou saber corrigir. Então, ele foi estudar, ele começou a investir, inclusive, cuidar do dinheiro dele. Coisa que ele disse pra mim que antes ele não fazia muito. Isso é perfeito. O herdeiro. E aí... O trans-herdeiro. A B remunerando extra. Não, mas... Então, e aí não é mais renda extra. Acabou virando o principal. Mas porque esses negócios digitais, eu acho que eles escalaram de um jeito muito rápido nesses últimos anos e abriu oportunidade, tanto pra quem quer aparecer, como quem não quer aparecer, né? Eu acho que é muito nessa linha que você tava falando, né? É. E eu falo que tem duas formas principais. Ou é vendendo produto, ou é vendendo serviço. Se você... Eu também não gostava de aparecer. Foi acontecendo, assim. Porque eu sou muito da necessidade. Se precisa, eu vou dar um jeito e vou fazer. Mas eu não gostava no início. Então, eu fui procurando o que eu podia fazer de serviço. Então, ah, será que se eu consigo editar um vídeo, consigo fazer uma thumb, um negócio pra eu ir ganhando um extra ali, meio que nos bastidores? E eu falo que é igual criança. Criança, você fica perto dela, ela fica. Por que que você tá de blusa preta? Aí você fala. É que eu gosto. Aí ela começa assim. Mas por que que você gosta de preto? E aí a gente perde muito isso quando a gente cresce, né? Mas por que não fazer isso? Então, eu olho um vídeo ali. Por que que essa pessoa fez esse vídeo desse jeito? Quem será que edita? Será que... Qual é o processo? Então, tentar olhar o reverso das coisas. Eu só vi um vídeo. O que que tem por trás desse vídeo? Será que tem uma pessoa que edita? Será que tem uma pessoa que fez o título, a thumb? O que que... Qual é o processo? E aí eu vou me inserindo no meio desse processo. Então, o que eu fiz muito no começo era me inserir no processo das coisas. E muitas vezes eu não sabia fazer. Então, eu trabalhei uma época de social media. Eu era péssima. Eu não sabia. Eu não fiz nenhum curso. Eu não sabia fazer. Mas eu falei assim. Se eu fizer mais barato, pode ser? Aí as empresas gostaram. E eu fiquei uma época com quatro empresas fazendo. E assim, foi muito legal. Porque eu ganhava um bom dinheiro com isso. E eu aprendi a ensinar isso pro pessoal. Então, eu repassava. Fiz e deu certo? Beleza, vou repassar. E aí o pessoal ia fazendo também. Então, muita gente... Até esse rapaz, ele me emocionou por causa disso. Porque eu fiz isso já também. Então, pra mim foi muito legal ver que... Alguém tava fazendo algo que eu já tinha feito. E eu falei, não, vamos lá. Vou apoiar. Então, eu acho que é muito disso. A gente olhar o processo das coisas. O que tem por trás daquilo ali que tá acontecendo. Porque se tem alguma coisa na internet que tem a atenção das pessoas... Aquilo ali dá dinheiro de alguma forma. Porque a atenção é o dinheiro da internet, né? Então, assim... O que é bonito e é legal também isso que você tá falando. É que o fazer o renda extra também envolve você exercitar as suas habilidades... Porque às vezes você nem sabe que tem. Sim, exatamente. Então, ela tem... Aqui eu tô falando de várias experiências... Que não precisam durar tanto assim. Que te dão algum know-how de como fazer as coisas. E você sabe que se em determinado momento você precisar fazer... Você já sabe fazer. É, e assim... Que momento que você descobriu que você era boa em day trade, por exemplo? Você não foi fazendo. Então, às vezes a gente tem muito... Eu tinha muito isso de ficar... Ah, mas eu não sou tão boa. Eu não vou conseguir. E às vezes você só precisa fazer pra ficar boa. Então, teve uma vez... Eu tinha começado a fazer academia, fazia pouquinho tempo. E eu não conseguia... Até hoje não consigo muito. Fazer agachamento. E eu ficava assim... Caramba, não é possível que esse negócio é tão difícil. Caçaca, você sabe agachar? Qual é a sua mobilidade? Minha mobilidade? Você faz agachamento profundo? Desce? Ah, é. Você tira o calcanhar do chão ou você fica o calcanhar no chão? É, fica a 90 graus. Não, o calcanhar no chão. É, só pra saber. É que você pega os caras meio entroncadinhos do crossfit e não sai agachar, entendeu? É maravilhoso isso. Eu era essa pessoa. Dez anos já de crossfit. Antes de vir aqui hoje, a Marta perguntou, você não respondeu. Você já arrastou uns pneus hoje e subiu em umas cordas? Carregou um saco de areia? Vou deixar bem claro aqui. Se eu virei pneu duas vezes na vida, é muito. Tá, sei. O pior é que não tem muito pneu no crossfit mesmo. Eu também acho que eu vou uma ou duas vezes só, eu rastei uns pneus. O que é? A corda? É a caixa que você pula? A corda, a caixa, a barra, a barra fixa, a barra olímpica. Como é? O flexão de braço de ponto cabeça. É, o handstand push-up. E vira uma religião, né? Gente, vamos voltar pra conta. É, vamos voltar. Era só um agachamento. Não é renda extra. Valeu uma pergunta. Falando de renda extra, valeu uma pergunta pra Marta. Marta, é possível fazer trade como renda extra? Qual é o processo pra fazer trade como renda extra? Aliás, o trade tem que ser uma renda extra ou tem que ser a parada principal? Idealmente renda extra, né? Eu sei que tem muita gente que corre pra esse recurso quando não tem mais o que fazer ou quando tá no desespero, porque tem a falsa impressão de que o dinheiro é rápido e fácil. Às vezes ele é rápido, na sorte, mas ele não é fácil. Porque você não consegue manter aquilo ali, afinal de contas você tá tomando risco. Excelente pergunta, hein, caçaca? Viu, mas aí tem um ponto, porque assim, ó, se você vai fazer ali como renda extra, em tese você não vai dedicar tanto tempo. Tem como você ser bom sem dedicar tanto tempo? Bea, eu vou dizer que sim e que não. Primeiro vem o não, porque você precisa aprender a fazer. Tá. E depois eu falo isso porque isso eu aplicava. Eu operava até, normalmente, 10h30 da manhã, 11h, no máximo, arrastando, assim. Então, depois que você aprende a fazer, você não precisa mais ficar muito tempo naquilo. Então, você já entendeu o que horas você opera melhor, o que você opera bem. É só naquele... Porque quem que vai performar, tipo, 6h de mercado aberto, você vai ficar 6h performando? Não vai. Não precisa disso. Não precisa. A gente, no nosso trabalho, no dia a dia, não consegue ficar 8h a fio sendo 100% produtivo, né? Então, você vai falar, beleza, você vai focar 1h30, 2h ali. Se você opera bem à tarde, tudo bem. Você vai sentar lá 1h30 da tarde, você vai sair no máximo 3h30 da tarde. Pegou o que você tinha que pegar. E é isso, então, acho que quando você tá aprendendo a fazer, não. Mas, a partir do momento que você aprende a fazer aquilo, aí vem o custo e o benefício, né? O custo é o tempo, primeiro. E o benefício vem que você reduz o tempo de dedicação naquilo e o teu retorno é muito maior depois. Entendi. E você acha que o dinheiro que a pessoa poderia investir é como se fosse um curso que ela tá fazendo, de certa forma? Porque, assim, no começo ela vai perder um pouco porque ela tá aprendendo, é normal. Empreendedorismo é a mesma coisa, né? É o custo. Então, aquilo ali, eu pelo menos penso assim, a pessoa pegar um pouco e colocar pra, tipo, aprender o processo. Aprender o que ela tá fazendo, né? É como se fosse um curso mesmo. É um investimento nela, né? E testar habilidades, porque às vezes ela botar dinheiro e vai perceber, cara, isso aqui, né? Gente, você tá fazendo o troço ali faz um ano, um ano e pouco ali. Não tá indo, você fala, cara, você não conseguiu evoluir nada em um ano? É, procura outra coisa, vai fazer outra coisa. É, entendi. E vamos lá, Fran. Maneiras extras que deram muito errado de ganhar dinheiro além da pesquisa. Não, de verdade, porque assim, ó, eu acho que, principalmente quando veio a pandemia, que muita gente perdeu renda e tal, as pesquisas de como ganhar dinheiro em casa, como ganhar dinheiro na internet, essas pesquisas, elas subiram muito. E aí, é óbvio que vão ter algumas furadas, vão ter algumas coisas que vão dar certo. Algumas coisas dão certo, mas talvez não pra todo mundo. Porque, por exemplo, a gente viu um boom de influenciadores digitais e nem todo mundo vai conseguir crescer e ganhar dinheiro com isso, porque também, né, acaba ficando, enfim, é muita gente, às vezes, falando da mesma coisa. E a galera faz um filtro de quem vai seguir, não vai seguir e tal. O que que não dá certo, que você não recomenda e que talvez você já tenha caído nessas, fez cagada, perdeu tempo, perdeu dinheiro e que a galera não deveria muito cogitar? É. Então, assim, gente, um parêntese, as pesquisas, elas dão dinheiro. É pouco. Tá. É 10 reais em 40 dias? Meu Deus. Mas... Meu Deus. Filha, você perdeu pra inflação nesse tempo. 10 reais, só a hora. Você pagou pra ele, você doou sua vida. Mas talvez tenha alguma pesquisa que pague mais do que isso. Tem, pior que tem, sim. Porque eu juro que eu já vi pesquisa... Essas pesquisas são essas, tô curiosa. Cara, é de produto, é de produto, tipo assim, ah, eles vão pedir hábitos de consumo. Daí você vai ver que vai estar muito voltado, sei lá, pra produtos de limpeza. E aí você vai responder toda uma pesquisa que é muito voltada pro consumo, o que você usa, como você usa, qual é a frequência. Pede até se você tem alguém que te ajuda em casa, se você faz sozinho e você vai respondendo essas pesquisas. Porque eu acho que as empresas como um todo, eles utilizam isso às vezes pra modular algum produto ou como eles vão destinar pra fazer uma campanha publicitária depois. Então existem essas pesquisas que você pode se cadastrar em alguns sites e você recebe essas pesquisas pra ir respondendo. Alguns sites, eu sei que às vezes eles te dão brindes, tipo, os produtos em si, você ganha os produtos em si e alguns oferecem dinheiro. Mas aí é difícil saber qual que você vai perder tempo e ganhar, sei lá, um sabão em pó e qual que não valeu ganhar realmente algum dinheiro que valha, né? E tem alguns também que eles mandam os produtos na sua casa pra, tipo, você usar e falar se você gostou só. Então essas até que, assim, eu não acho que vale a pena você ficar gastando tanto tempo por ganhar, sei lá, uma amostrinha de shampoo, mas depende, né? Tem pessoa que gosta, então nada contra. Mas essas pesquisas são, tipo, pra ajudar as empresas mesmo, entendeu? A desenvolver produto novo. Então vai fazer uma série de perguntas. Só que assim, é muita pergunta, é bastante. Você gasta um tempinho ali. É, e assim, não dá tanto retorno. Agora, em relação a ganhar dinheiro com pesquisa, tem cliente oculto. Aí você já ganha um pouco mais. Porque você vai até o local, faz ali uma, meio que uma pesquisa. Então, sei lá, você tá passando na Renner. Ele fala, vai lá. Você já fez esse rolê de cliente oculto? Eu já fiz uma vez, mas assim... O que que era? É, tipo, não, o que eu fiz, eu fui na, tipo, na Renner mesmo. Era uma loja de, assim, Renner. E aí você vai, eles te mandam um, como se fosse um formulário. Pra você avaliar tudo. É, avaliar tudo. Assim, tem que ser... Organização, limpeza, atendimento, tudo. E aí, às vezes, depende da pesquisa. Então, tem algumas que eles falam, assim, que você tem que ir lá e falar com a vendedora. Tipo, perguntar uma coisa específica e tal. Ou, às vezes, não. É pra você falar, assim, os cabides estavam organizados? E aí você fala, sim, não. Às vezes, pede pra você tirar foto. Então, você... Só que esse rolê é bom se você estiver perto do negócio. Porque tem gente que fala, ah, até eu gastar o Uber pra eu ir lá... Já não valeu. É. Então, assim, você trabalha ali perto? Beleza, compensa. Se não, não vai. Você sabe mais ou menos quanto que ganha, tipo... É entre 30, 60 reais por vez que você vai. E tem algumas que dão muito. Que aí é, tipo, bem mais. Porque, sei lá, você vai gastar uma hora e vai ganhar 300 reais, 400 reais. Mas é em produto. Então, você pode gastar 400 reais na loja. Eu acho que essas valem a pena. Porque você já tá lá perto da loja, às vezes. Você vai ganhar uma roupa lá de graça. E depois você vende. Oi? E depois você vende. Ganha o brilho lá, depois você vende. Depois, se não quiser, você vai lá e faz a renda extra. Você vai entrar no Enjoei, mercado de qualquer coisa. E você vai vender o negócio. Entendi. Tá, e o que que... Daí, beleza. A gente voltou pro que tem mais coisas que funcionam, pelo visto. Cara, eu estava com preconceito com pesquisas. Mas existem segmentos do negócio que pode ser que dê. O que não... Não vale a pena investir o investimento. Não vale a pena investir o tempo. Gastar o tempo com isso. Gente, esses até doem meu coração de falar. Porque eu recebo muito e-mail todo dia do pessoal desesperado pra eu divulgar. Eu te pago 5 mil agora. Eu te dou 10 mil agora. Fala, 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 que é aplicativo de aposta. Só que assim, gente, pra mim, é inegociável, assim. Eu não acredito nisso. Pode ser que alguém ganhe, beleza. Mas assim, eu não vou divulgar um aplicativo de aposta. Você ganharia, no caso. Você ganha uma legião de haters que dizem que vivem de aposta. Toda vez que eu meto esse rolê de aposta, que eu digo assim, ó. Galera, vocês querem fazer, tipo, como se fosse lazer? Eu gosto de cassino. Isso! Eu vou em viagem. Meu, vocês me botam num cassininho lá, com 5 dólares na mão, 10 dólares pra brincar. Eu adoro apertar botão. Eu e as véias. Meu, eu e as… Ela no bingo, que é o bingo. É meu bingo maravilhoso, entendeu? Eu adoro apertar. O Rafa vai pra um negócio, tipo, ah, não, vamos jogar pôquer, vamos jogar roleta, não sei o quê. Eu quero ficar… Com as maquininhas ali, ó, das frutinhas lá, tá alinhadinha assim, ó. Eu nem entendo como é que ganha dinheiro. Eu sei que às vezes eu boto 5, volta 10, entendeu? Não sei qual que é o rolê da maquininha, mas eu gosto de apertar botão. E aí, eu falei, você quer ir nesse lazer, fazer esse negócio de aposta, com dinheirinho de pinga, pra brincar, tudo bem. Agora, você fazer com uma galera que diz que não, dá pra viver de aposta e não sei o quê. Cara, eu já recebi direct de gente que trabalha nessas casas de aposta, e assim, é a mesma coisa quando a gente olha pra galera, a maioria perde. E assim, tem como fazer análise? Eu por um tempo também fiz pra brincar. Ah não, brasileirão rolando, gosta de acompanhar um futebolzinho e tal. Vai ter, sei lá, um amistoso, tipo, sei lá, vai ter um jogo que é mais acirrado, São Paulo e Palmeiras. Cara, é um jogo que é mais truncado, vai dar muitos escanteios, você vai lá e aposta quantos escanteios vai dar no negócio. Cara, é um negócio que você vai botar, tipo, 5 pila, entendeu? É, aí é até gostoso, né? Aí você faz assim, mas tipo, fora isso, a galera que diz, não, dá pra viver e não sei o quê. Nossa. Não, dá pra viver. Sossega, né? É. Calma. Sossega. Não, e assim, o pessoal fala, e eu teria que falar no vídeo, tipo assim, eu sou tal, aplicativo tal. Eu falei, eu não vou me vender por isso. Mano, teve a do VTube esses dias, não teve? Eu não vi. Era um negócio de joguinho de aposta também. Mas tem muito influenciador com esses joguinhos, esses aplicativos assim. Eu sei que apareceu alguma coisa de alguém famoso, será que é esse? Que tava lá falando que era um aplicativo de operação e era gravação de tela. Era da VTube. Ah, é da VTube. Cap cut no final. É, isso aí. Gente, e ela deve ter ganhado o quanto com essa publicidade pra ela não cortar o cap cut. É, mas enfim. Bom, falamos do que funciona. Que, então, acho que muito trabalhar nas redes, a parte de internet funciona muito. Seja na parte que você tá aparecendo ou seja na parte de back, né? Tipo, sei lá, editar vídeo. Você quer ir pra Europa, querido? Você quer ir pra Europa, querida? Faça boas capas de YouTube e faça boas edições de vídeo. Faça boas edições e tal. Enfim, brincadeiras à parte, tem todo o mérito. Mas enfim, tem coisas, esses lados que funcionam. Salvo algumas pesquisas, alguma coisa funcionar, outras coisas não. E talvez essas publicidades aí que, enfim, acho que vai muito contra o que a gente acredita isso basicamente não, né? É, não. Bom, Martinha, o negócio é o seguinte, né? O episódio voou. Voou. Fran, acho que a gente pode, talvez a gente faça uma parte 2 aí. Talvez mais das coisas, talvez das coisas que realmente, além de pirâmides e coisas que, ilícitas, que não funcionem, pra gente abordar mais esse lado, assim, porque o tempo todo as pessoas são bombardeadas com e-mails e propagandas de soluções fáceis pra você fazer uma renda extra, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Mas enfim, Fran, deixa suas redes sociais pra galera, pra quem quiser te acompanhar. Seu canal no YouTube, cara, eu vi que tem vídeo lá com 200, 300 mil views, com 20 maneiras de você fazer renda extra, não sei o quê. Onde que a galera te acha? É, eu tô basicamente em todas as redes sociais, como o Fran Lima. Então, no Instagram eu sou franlima.me, no YouTube eu sou o Fran Lima, TikTok, e essa é muito a vibe que eu gosto, eu testo tudo que eu coloco lá, então nada que tá é à à toa, ou é... não, eu já fiz, eu tenho cadastro. Tu tem o celular pra testar, tá testado. Não, e assim, eu acho que meu CPF deve tá já lotado, porque eu cadastro mesmo meu CPF nas coisas e faço, e se der certo, beleza. Muitas vezes meu cartão já foi clonado, eu já me lasquei. Putz! O custo de vender dados é isso, né? Ah, fazer o quê? Mas fazer o quê? Eu testo, porque é algo que eu acredito mesmo, eu recebo depoimento às vezes do pessoal falando que já caiu em golpe, caiu no meu canal porque viu a sinceridade, então assim, é algo que eu gosto mesmo de fazer, eu faço de coração, então além de ser o meu negócio, eu coloco muito amor mesmo nisso e... Ah, que linda. E eu gosto bastante. Parabéns. Obrigada mesmo, gente. Obrigada mesmo, gente. E bateu 100 mil no canal do YouTube dela. Foi antes de ontem. Parabéns de novo. Parabéns! Pô, 100 mil no Gamecast e 100 mil no canal da Face. É isso, maravilhoso. Bom, meninas, foi um prazer inenarrável, conversarmos sobre renda extra neste episódio. Acho que a gente conseguiu dar uma luz aí pra galera que talvez tá procurando efetivamente uma renda extra, né? Extra, gente. Gostou, Martinha? Adorei. Voltou pros planos de... Acho que dá pra ainda viver a vida de herdeira daqui a pouco, Bea. Primeiro, já vou me candidatar pra, sei lá, fazer algumas edições pra Bea, né? De repente. Vai chover currículo pra ela agora. Já pensou? É. Passar umas férias na Europa. Uh, pegou o plan que eu não tô... Sebi que é Europa agora. Não, tá muito bom o negócio. Enfim. Mas é isso, gente. Meninas, muito obrigada. Obrigada, gente. Espero ver vocês novamente nessa mesa, talvez por uma parte 2. Com certeza. E é isso. É isso. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, do Game Delas, do Gamecast. E é isso. Até a próxima. Até, gente. Tchau. Tchau, tchau. Gamecast. Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clio. Transcrição e Legendas Pedro Negri